Minha terra Tem palmeiras Onde canta O sabia As aves Que aqui gorgeiam Não gorgeiam Como lá Nosso céu tem mais estrelas Nossas várzeas Tem mais flores Nossos bosques Tem mais vida Nossa vida Mais amores Em cisma Sozinho A noite Mais prazer Eu encontro lá Minha terra Tem palmeiras Onde canta O sabia Onde canta O sabia Minha terra Tem primores Tem primores Onde canta O sabia Não permita Não permita A Deus Que eu morra Sem que eu volte Para lá Sem que Desfrute Os primores Que não Encontro Por cá Sem que ainda Viste As palmeiras Onde canta O sabia Onde canta O sabia Onde canta O sabia O sabia Onde canta Sabia, sabia Sabia que eu sabia Sabia, sabia Sabia, sabia Saiba que eu sabia 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 Sabia